artesanato também, então a gente vai sempre impulsionando né, uma hora vai dar certo né, alguma coisa agora ela gosta bastante de cozinhar, essas coisas assim minha avó era chefe de restaurante quando era assim eu entendi, porque faltava pra ele assim é uma área muito complicadinha assim, tipo, pra semana, pra semana, almoço de família, natal natal, principalmente você esquece natal, ou você trabalhando como dono, trabalhando como funcionário você vai trabalhar do mesmo jeito, ou às vezes mais né, mas como ela gosta, a tendência é ela passar por cima disso se você gosta, você também eu, eu comecei aqui a trabalhar lá, eu comecei a trabalhar lá à noite, quase toda, até umas 3 da manhã pra deixar as minhas queridas sozinho, aí no outro dia eu ficava aqui na loja aí começou a ter mais encomenda, mais encomenda, e tipo, não tinha jeito, você é sozinho, no começo, depois você vai chamar alguém alguém vai, a mãe, né, porque quem me ajudava era minha sogra, quem me ajudava era minha cunhada minha cunhada e minha sobrinha até hoje, e enquanto elas tiverem vivas, elas não vão pagar por mim Porque elas me ajudaram bastante Todo aniversário, todas as coisinhas Eu falo, ó, vocês Praticamente começou isso comigo Reconhecimento, né? E até hoje, assim, sabe? Você vai no mercado Esse daí é bem gratificante Quando alguém fala assim Emanuela Nossa, que me encheu Uma delícia, cara